Antes de vocês interessar por essa receita que é maravilhosa, já te aviso que ele tem que ser feito em panela de ferro. Não adianta ser de inox, alumínio, qualquer outra, barro, não. Então se você não tiver uma panela de ferro, você não vai conseguir fazer esse pão, tá? São só quatro ingredientes, farinha de trigo, água, fermento biológico e sal. Aqui tá a farinha, agora o fermento e o sal. A minha irmã só faz na mão porque ela acha que é terapêutico, tá? Eu gosto de sovar a massa. Eu já sou da turma da batedeira, então passamos para a batedeira. Aí coloca água, essa água tá morna. Agora é só deixar a batedeira fazer o trabalho. Primeiro ela junta tudo e aí depois tem a sova. Olha, a massa já formou, só que ela tem que ficar sovando aí um tempinho pra dar a elasticidade, né? Pega uma bacia e um bolo bem grande porque a massa cresce e eu untei aqui o com azeite. Tá boa, Fábio? Ela é grudenta mesmo. É. Pega aí a bacia. Tá no ponto? Tá. Ela fica meio grudentinha, ó. E aí agora passa para a bacia. E cobrir com filme plástico, cobre bem, ó, não deixa nenhum espacinho. Você faz aí no começo da noite, final da tarde, pra comer no dia seguinte. Você só vai assar no dia seguinte porque ele cresce bastante. Então por hoje é só isso. Agora eu vou colocar, eu coloco ao dentro do micro-ondas ou no forno desligado num lugar quentinho pra ele fermentar e crescer bem e amanhã de manhã a gente vai assar. Agora eu vou assar o pão. Primeiro de tudo eu vou pré-aquecer o forno a 250 graus, tá? Com a panela dentro com o tampo, ela tá vazia. Ó, tá super fofo. Só que ela é uma massa, ela não forma aquela bola de pão que você consegue pegar. Ela é uma massa grudenta. Então daqui eu vou puxar ela com uma espátula, vai direto pra panela. Vou colocar um pouco de fubá no fundo da panela pro pão não grudar. Só assim no fundo, dá uma polvilhada. Aí vem com uma espátula desgrudando o pão. Aí dá uma ajeitadinha nele assim, ó. Prontinho, agora é só tampar e levar pro forno. Deu tempo, eu vou tirar ele do forno. Tirar a tampa do pão. Olha como ele... Já tá bonito. Agora eu abaixo pra 180 fogo e deixo ele sem tampa pra ele ficar dourado, né? Terminar de assar. Já tá bonito. Obrigado.